Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, hoje eu estou aqui na cidade de Juquitiba, fica próximo a São Lourenço da Serra, sentido sul da Régis Pitempoor, e eu estou aqui numa igreja católica, estou numa pracinha da igreja, uma igreja que me chamou a atenção, por isso que eu parei aqui para gravar para vocês, e aqui se chama Praça Nossa Senhora das Dores, aqui em Juquitiba. Então essa é a igreja, vou mostrar para vocês a igreja melhor, mostrar a pracinha, tá bom? Então essa é a igreja, ela é bem alta, eu achei bem bonita, né, porque como eu sempre falo, eu gosto muito de igrejas, de construções antigas, uma ruazinha por aqui, como a maioria das igrejas católicas, ela é bem grande, olha só, eu queria poder chegar lá em cima, né, não sei se pode entrar, aqui é uma ruazinha pequena, e aí aqui é o entorno da igreja, né, tem essas plantinhas, e aqui é uma pracinha, a pracinha já está com mato, né, por causa da chuva, aí não sei como que é aqui à noite, né, aqui é a pracinha, e aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Aqui fica o confessionário da igreja aqui de Jukitiba. Essa é uma visão geral. Agora vou caminhar até o altar. Muito bonita mesmo. Por mais que eu mora na região, eu nunca entrei nessa igreja. Silêncio incrível aqui dentro. Aqui é o altar, né? Tudo em pedra. Aqui é a visão de quem está no altar da igreja. Olha que visão mais linda. É impressionante a beleza. Aqui é a visão de quem está no altar da igreja. Aqui é o altar da igreja. Aqui é o altar da igreja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É a cidade próxima aí da onde eu moro. E eu sempre passava por aqui, via essa igreja, sempre achei muito bonita, né? Como eu sempre comento com vocês, independente de religião, eu gosto muito de prédios antigos, né? De museus, de cemitérios, memoriais, né? Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de arquitetura, né? Porque faz parte da história, né? Da gente, faz parte da história da humanidade. E achei muito bonita essa igreja. A igreja Nossa Senhora das Dores foi fundada no ano de 1968. E eu gostei muito de conhecer ali a igreja melhor, os arredores da igreja. Mostrei uma pracinha pra vocês, né? Então, é gostoso a gente conhecer. Por quê? Porque, às vezes, nós moramos em um local, mas nós não valorizamos aquilo que nós temos perto da gente, né? Muitas vezes, nós valorizamos coisas distantes de nós, outras cidades, outros estados, e nós não conhecemos o nosso arredor, né? Eu vejo muito isso. Muitas pessoas moram e não conhecem a própria cidade. Você pergunta onde fica tal lugar, onde fica tal rua, e, às vezes, os moradores não conhecem, né? Então, é bom que a gente conheça o que a nossa cidade tem a oferecer, né? É isso que eu venho fazendo ultimamente, que é conhecer melhor a minha região. Pra mostrar também pra vocês, né? O que tem de bom, né? Porque, às vezes, tem passeios simples, passeios que você não vai gastar tanto. De que você quase não gastará nada em dinheiro, né? E você vai aproveitar muito, né? Muitas vezes, sem ter tanta dor de cabeça, quanto de você planejar uma viagem cara pra um outro país, pra um outro estado, né? Então, às vezes, a gente não tem dinheiro, mas a gente pode fazer um passeio mais perto de casa, né? Mais próximo, e aproveitar do mesmo jeito. Porque o que faz o nosso passeio não é só o lugar, são as pessoas, né? São as nossas companhias. Então, às vezes, não importa você ir pra fora do país, se as pessoas e a companhia que você escolher pra estar com você, digamos assim, não esteja realmente, né? Então, é muito bom que nós façamos nossos passeios, sim, de acordo com o que a gente pode, né? De acordo com o que a gente consegue, mas que a gente também escolha a pessoa que vai compartilhar com a gente daquele momento. Isso é muito bom. É óbvio que muitas pessoas gostam de viajar sozinhas. Eu mesma sou uma dessas pessoas, que eu não tenho problema algum em viajar sozinha, em ficar sozinha, em conhecer lugares sozinha. Porque, às vezes, as coisas que eu gosto de ver, de conhecer nos lugares, não é a mesma coisa que a minha família gosta, por exemplo, né? Não é a mesma coisa que os meus amigos gostam, por exemplo, né? Então, viajar sozinho, passear sozinho também é bom. Isso não é a solidão. Isso é uma escolha sua, né? De estar só consigo mesmo. Isso também faz parte da vivência da vida. Muitas pessoas têm medo da solidão, elas têm medo de ficar só. Elas têm medo de ficar sozinha. E não é bem assim. Eu acho que a partir do momento que você se encontra consigo mesmo, toda a experiência é válida. Eu conheço pessoas que vivem sozinhas, vivem muito bem, viajam sozinhas, vivem muito bem. De vez ou outra saem com amigos, né? E não trocaria a solidão, digamos assim, de morar só por estar com alguém. Porque temos também aquela velha frase bem conhecida, né? De estar só no meio da multidão. Muitas pessoas têm esse sentimento. Às vezes você está no meio de uma multidão, a sua casa está cheia, a sua família é grande, porém você se sente sozinha. Isso acontece às vezes. Então a gente tem que se conhecer, né? Fazer uso do autoconhecimento para que você se sinta bem em todas as ocasiões. Se você estiver acompanhado, que você saiba fazer dessa companhia a melhor companhia. E que você saiba ser a melhor companhia para alguém. Isso é muito importante, né? É isso que eu tento fazer quando eu estou com uma pessoa, com um amigo, com uma amiga, com a minha família. Por mais que o cotidiano, a vida, a rotina, seja difícil, né? Nós temos que fazer com que, só depende de nós, com que a nossa experiência nessa vida, ela seja boa. Não só para nós mesmos, principalmente, claro. Mas também para aquelas pessoas que compartilham da nossa companhia, né? Então eu queria compartilhar com vocês esse momento aí de poder conhecer melhor essa igreja, né? Estava resolvendo um compromisso. Resolvi meu compromisso, graças a Deus. Passei pela igreja e pensei, acho que eu vou olhar de perto. E ao pensar, eu vou olhar de perto, eu já imaginei, eu vou olhar com o meu terceiro olho, que é o olho da câmera. Eu tenho meus dois olhos, óbvio, graças a Deus. E tenho agora a minha câmera, né? Do meu celular, a qual eu utilizo para conversar com vocês. Para passar, vez ou outra, uma mensagem, uma experiência minha. E para mostrar coisas bonitas, que eu considero bonitas e que vocês vão considerar, sim ou não, né? Não sei. Mas que estou compartilhando do meu tempo com vocês. Então isso é importante. Eu tirei um tempo meu para ir lá não somente apreciar a arquitetura, o local, mas também para dividir com vocês, para dividir com vocês esse local, né? Então eu não estou só, sempre estou com Deus e agora sempre estou com vocês aí, meus amigos, me acompanhando nesses momentos meus de aventura. Então é muito gostoso, eu sempre gostei muito de fotos, né? E a partir do momento que surgiram os celulares, que se tornou uma coisa mais fácil para nós, né? Porque antigamente, não tão antigamente, mas tempos atrás, era muito difícil você ter uma câmera fotográfica, né? Era muito difícil você ter um celular que fotografasse, né? Isso levou tempo, né? Então hoje em dia nós temos em nossas mãos uma grande arma, arma, que é o celular. Essa arma, digamos assim, essa ferramenta, vou melhorar a palavra, Essa ferramenta, ela pode ser muito boa se a gente souber utilizar. Infelizmente, muitas pessoas usam o conhecimento tecnológico e usam o celular para fazer o mal para as pessoas, né? Mas por que não? Nós não podemos fazer a diferença e usar o nosso celular, usar a nossa inteligência para fazer o bem para as pessoas. Por que não? Por que não usar algo que está aí, que está à disposição, que hoje em dia as crianças já nascem com o celular na mão? Por que não usar para disseminar o amor ao próximo, para disseminar a palavra de Deus para aqueles que creem, né? Para compartilhar lugares, compartilhar momentos, né? Desde que sejam verdadeiros e compartilhar sentimentos também. Hoje em dia as pessoas, elas se forçam, muitas vezes se esforçam até demais, em mostrar uma realidade que não existe, né? Em mostrar uma vida constantemente feliz, sendo que não é a realidade, né? Essa questão do Instagram mesmo é uma coisa bem preocupante, né? Tanto é que o Instagram teve os seus likes lá desativados, porque hoje, de acordo com estudos, o Instagram é a rede social mais tóxica que existe, pois as pessoas acabam se viciando em ver a vida do outro. Só que essa vida do outro que é mostrada lá, ela é sempre perfeita. As pessoas sempre estão maquiadas, as pessoas sempre estão sorrindo, as pessoas sempre estão viajando, estão nos melhores hotéis, estão comendo as melhores comidas. E não é bem assim, a vida real não é bem assim. Mas, Lina, por que você está comentando sobre isso? Estou conversando com vocês e comentando sobre isso, porque eu acho importante. Porque esse tipo de mídia, ela é extremamente tóxica, principalmente mentalmente falando. Para pessoas, para crianças, adolescentes que fazem uso, é totalmente tóxica, né? Por quê? Porque as pessoas acabam vendo a vida do outro e comparando a vida delas mesmas. Então, a vida do outro não é a sua vida, né? E a vida que o outro mostra pode não ser a realidade, né? Eu assisti uma entrevista com a Débora Seco, né? Ela tem milhares de seguidores no Instagram dela. Eles trabalham hoje em dia com isso. O Instagram, ele gera muito dinheiro, né? Para quem trabalha com isso, com a imagem, com influencer, né? Com produtos, etc. E ela falou numa entrevista que ela se sentia amarrada por ela ter o Instagram dela e ela não poder postar, mostrar a realidade dela. Por ela ser paga para mostrar somente coisas boas. Ela falou desse desejo dela interno de mostrar que às vezes ela está triste, às vezes ela está com o cabelo barruçado, às vezes ela está de pijama, né? Então, ela, Débora Seco, uma atriz muito conhecida, falou, desabafou dessa vontade que ela tinha de poder mostrar a vida real dela, né? Sua intimidade, assim como eu faço aqui com vocês, eu mostro minhas alegrias, eu mostro, às vezes, a minha tristeza, entre aspas, a minha chateação. Hoje eu não estou legal. Nossa, gente, hoje eu estou muito bem. Hoje eu estou muito feliz. Então, isso é vida real. O ser humano, ele precisa ver-se no outro, mas ver que está tudo bem. Ver que está tudo bem e ele não está bem. Está tudo bem se hoje não deu certo. Está tudo bem se amanhã der certo. Está tudo bem se hoje você estiver sorrindo, se você tiver uma roupa nova. Está tudo bem. Então, eu, como psicóloga, vejo esse lado de quão tóxica a internet pode ser, nesse sentido, da pessoa não se enxergar no outro, por mais que ela esteja buscando afirmação na outra pessoa. A gente vê as pessoas julgando muito o outro. A pessoa está lá no YouTube, você vai ser julgado pela sua aparência. Eles querem que você tenha determinada aparência, eles vão julgar o seu cabelo, eles querem que você tenha determinado cabelo. Eles vão julgar o seu corpo, eles querem que você emagreça. Ou não, você está magro demais, aí você engorda, você está gordo demais. Então, as pessoas, elas querem colocar em você aquilo que elas mesmas não conseguem ser, às vezes. Então, a internet, ela é tóxica. Porém, ela pode ser muito favorável, ela pode ser muito boa, a partir do momento que nós transformarmos a internet. Nós transformarmos. Porque depende de nós. Nós que estamos por trás de uma tela. E nós que estamos no YouTube, também temos, principalmente, essa missão. Assim como eu que estou aqui, e como tantos outros youtubers, né? Ou pessoas que estão na plataforma YouTube, estão aí para mostrar o real, para mostrar uma vida mais palpável. Porque a maioria massacrante de pessoas que assistem, que consumem YouTube, são de pessoas de classe média baixa ou de pessoas pobres. Então, por que transformar a vida dessas pessoas em algo ainda mais triste, né? Por que não mostrar que nós somos todos iguais? Porque nós somos todos iguais. Temos nossas diferenças, temos nossas personalidades, temos nosso caráter, mas nós somos pessoas iguais, né? Então, eu luto por isso. Eu luto por uma internet melhor, por uma vida melhor. Eu sei que a gente não consegue mudar o mundo, não dá mais tempo de mudar. Mas a gente pode fazer um mundo melhor, sim. Ao nosso arredor, para as pessoas que gostam da gente, para a nossa família, para os nossos amigos. A gente pode, sim, fazer um mundo melhor. A gente não pode mudar o mundo. Não dá. Isso daí é realidade. Não dá para mudar o mundo mais. Mas a gente pode mudar o nosso mundinho, que é onde a gente vive e com quem a gente convive. Então, vamos juntos por um mundo melhor, sem preconceitos, sem julgamentos, né? E vamos mostrar o que é belo. Porque a vida, ela é bela. A partir do momento que a gente enxerga dessa forma e que a gente faz com que ela seja. Com que a gente seja otimista. Por mais que esteja difícil, a gente tenha um pensamento otimista. De seguir em frente e fazer um dia bom. Vamos começar falando, hoje será um dia bom. E vai ser um dia bom. E se não for um dia bom, tudo bem. Um outro dia será melhor. Sempre pensando positivo, pedindo ajuda a Deus, né? Para quem tem fé. E seguindo a nossa vida, sempre fazendo o nosso melhor. Por mais que o outro, às vezes, não enxergue. Por mais que o outro não tenha esse coração, essa capacidade de enxergar. Mas vamos fazer a nossa parte. Se cada um faz a sua parte, tudo é diferente, né? Então, tá bom. Adorei o passeio com vocês. Adorei mostrar lá a igreja para vocês, né? E agradeço sempre a audiência de todos vocês. Como eu falei, tenho muitos vídeos que eu quero gravar, sim. Porque me faz bem. Óbvio, a partir do momento que não me fizer bem, eu não farei o sacrifício de gravar, não. Não é uma obrigação para mim, é um prazer. O YouTube, para mim, é um prazer. É isso que eu falo. É um prazer conversar com vocês. É um prazer ver que vocês estão contentes. Ver que vocês se identificam. Que vocês falam, poxa, eu também vivi isso. Eu também penso assim. Isso é muito bom. É muito bom. Então, eu agradeço a vocês o apoio sempre. Estamos juntos, né? Para aumentar a nossa família, como eu falei. Vamos juntos a 20 mil inscritos? Vamos. Eu não tenho pretensão e nem ambição de ter um milhão de inscritos. Quem sabe disso é Deus, né? Como eu sempre falo para vocês. Mas vamos aumentar a nossa família. De pessoas que pensam igual. De pessoas que têm um pensamento diferente, mas que querem mudar. Que têm um coração diferente, mas que querem mudar. Então, vamos mudar a nossa internet e a nossa vida, tá bom? Amo vocês. Obrigada por estarem juntos comigo. E é isso aí. Estamos juntos para o que der e vier. Logo, logo, tem outro passeio bem legal para vocês. Beijo. Fiquem com Deus sempre. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.